Música Puxa uma cadeira, senta aí, sejam bem-vindos mais uma vez ao Copa o Talheiro e Conversa Fiada. E a conversa fiada de hoje é a continuação de uma conversa fiada que a gente já teve antes. A gente já falou de cervejas sem álcool, inclusive a gente comprou um bafômetro e provou com o uso do aparelho que as cervejas realmente não tem álcool na sua composição, ou seja, teoricamente dá para você beber e dirigir. A gente naquele vídeo original, a gente bebeu três cervejas, como a gente sempre fez nos BFest, e escolheu a Estrela Galícia como a mais saborosa delas. Recentemente a Heineken também lançou, recentemente, mas no entanto, a Heineken também lançou a sua versão zero álcool e muita gente tem pedido para a gente falar da Heineken, para a gente consumir essa cerveja e dar a nossa impressão sobre ela. Então, como o vídeo da cerveja sem álcool anterior fez muito sucesso, todo mundo gostou muito, todo mundo pediu muito a Heineken, a gente vai fazer uma segunda versão agora, colocando frente a frente a atual campeã do nosso programa, a Estrela Galícia Zero, contra o desafiante, a Heineken Zero. Meu irmão está com as mesmas cervejas lá na casa dele, e ele está com o bafômetro, ele vai tirar também as dúvidas com relação à composição alcoólica. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Daniel, e como meu irmão já explicou, a gente está aqui para fazer uma continuação sobre o nosso vídeo das cervejas sem álcool. E aí, gente, eu já estou aqui com a minha Estrela Galícia, que foi a vencedora daquele beerfest, e com a Heineken, que é uma novidade aí nas cervejas zero, e que muitas pessoas estão perguntando a nossa opinião. Mas é claro que a gente não vai simplesmente fazer esse comparativo. A gente vai ter uma coisinha para acompanhar, um prato bem gostosinho, um aperitivo bem gostosinho, e vai ser meu irmão que vai preparar. Então, vamos lá ver agora o que ele vai fazer para acompanhar essas cervejas. Daqui a pouco eu estou de volta. Bom, e para acompanhar essas cervejas aqui sem álcool, a gente vai fazer um petisco aqui muito saboroso. São anéis de cebola com bacon. Você está vendo que está um anel bem grandão, bem grosseiro, mas é assim mesmo, porque a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro vai pincelar esses anéis com um pouquinho de molho barbecue, Esse molho barbecue é caseiro, tá? Eu fiz em casa. Eu não vou dar receita hoje, porque eu já gravei um programa. Inclusive, é uma das minhas receitas mais bem sucedidas. Eu sempre recebo parabéns quando faço ela. Mas você não precisa fazer por enquanto. Você pode comprar e pronto. E se quiser aprender a fazer a receita do molho barbecue, é só continuar acompanhando o nosso canal, que essa receita já foi gravada e eu te ensino passo a passo como fazer ele. Enfim, você vai trançar o anel de cebola com o bacon. Aí você vai prender com um palitinho. Só para fixar. Vai fazer isso nela toda. Até estar um anel completamente recheado, digamos assim, com o bacon. Vamos ver como é que fica pronto. Bom, agora a gente vai pincelar de novo. A gente botou só na cebola antes de botar o bacon. Agora a gente vai pincelar por cima do bacon, um pouquinho mais de molho barbecue, em cima de todas elas. E levar ao forno médio, mais ou menos uns 200 graus, por meia hora, 35 minutos, mais ou menos. E aí Bom, enquanto as nossas cebolas envoltas no bacon estão sendo preparadas lá no forno, eu vou fazer aqui rapidinho a nossa... é uma espécie de maionese de alho, nosso molinho de alho. Eu vou usar 200 ml de leite gelado, um ou dois dentes de alho, eu vou usar dois porque eu adoro. Então, a gente vai tampar, bater e ir mexendo conforme vai botando um fio de óleo. Vou tirar essa tampa, se eu conseguir... Ih, deu ruim. Isso aí. E aí E aí Muito bem. Vocês viram eu fazendo essa cebola enroscada no bacon. Viram eu fazendo esse molhinho de alho. Agora está na hora de provar para ver se está bom e finalmente degustar as minhas cervejas sem álcool. A estreante no programa, Heineken Zero. Que é a desafiante do dia. E a atual campeã, a estrela Galícia Zero, que venceu a nossa disputa cervejeira no último programa que a gente fez sobre cervejas sem álcool. Pela cor já dá para ver que elas são bem diferentes. A Heineken é bem mais clarinha, bem mais pálida. A estrela Galícia é bem mais escura. Muito boa, Heineken. Bom, eu vou... Como meu irmão tem que dar a nota dele ainda... Quer dizer, a nota não. A gente só vai definir qual que a gente gostou mais. Eu vou escrever o nome aqui daquela que para mim é a vencedora. E vou botar em um envelope. Eu vou abrir depois que ele fizer o vídeo dele falando o que ele acha. Qual que é a melhor. Enquanto eu espero a resposta dele. Vamos ver se isso aqui ficou bom. Uma delícia. Olha, esse prato aí que você fez, Júnior, deve ficar bom demais. Essa cebola deve ficar deliciosa. Acho que eu vou até fazer depois aqui em casa para experimentar também. Mais 100ml de longas, vamos usar o nosso teste. Já servi aqui. Cada cerveja servida no copo ao lado do seu recipiente. E eu vou começar pela estrela Galícia, que foi a... A cerveja que venceu aquele beer fest. Eu vou beber as duas... Por completo, né? Tanto a lata como a longuínea, que eu vou beber inteiras. Então eu vou dar uma aceleradinha aí na bebida para depois fazer o teste aqui com o bafômetro. Bom, bebi tudo. E vamos lá. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre a... Sobre a estrela Galícia. Porque os comentários já foram feitos no primeiro vídeo. Você pode dar uma... Só um minutinho que eu tenho que assustar. Bom, o resultado... Zero. Eu não vou tecer comentários. Se você quiser saber, ela foi a vencedora. Então, obviamente, parte-se do... Pressupõe-se, né? Parte-se do princípio de que ela foi a melhor. E... Se você quiser maiores detalhes, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele está aparecendo aqui em cima, né? Toda hora. E eu botei também na descrição o link para vocês. E agora vamos para a Heineken, que é a grande novidade. Vamos ver se a Heineken derrota a estrela Galícia ou se a estrela Galícia mantém o título. Bom, acabei de beber a Heineken toda. Já já vou fazer meus comentários, mas vamos ao teste. Está calibrando. E já vou ter que assoprar aqui para ver. Bom, cumpre o que promete. Resultado também zero. Então, a Heineken, assim como a estrela Galícia, uma cerveja zero álcool. Você não precisa ter medo. E... E agora vamos ver quem venceu. Eu particularmente gostei mais da Heineken. Preferi a Heineken do que a estrela Galícia. Agora, eu te aconselho a beber as duas para ter a sua opinião. Mas não sei qual é a decisão do meu irmão. A gente decidiu gravar no mesmo dia, no mesmo horário, cada um na sua residência, justamente para não haver interferência. Então, agora, meu irmão vai falar qual foi a escolha dele. Eu fico com a Heineken, mas pode escolher qualquer uma das duas que você não vai ficar mal, não. As duas são muito boas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E vamos lá agora com o meu irmão. Até o próximo vídeo. Ah, eu tinha certeza que essa ia ser a sua preferida. Conheço o teu gosto. Vamos ver se a gente bateu aqui as nossas preferências. Aqui eu escolhi foi Estrela Galícia. É, para mim, ela mantém o tipo. Mas, honestamente, para mim, a grande campeã desse programa foi a cebola. Isso aqui está demais. Eu vou terminar de me deliciar aqui com esse petisco. Obrigado por terem aparecido, por terem acompanhado esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e de voltar para a gente tomar uma geladinha junto e comer uma coisa bem gostosa. Forte abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.